Então, para pegar as imagens do MySQL, que você lembra que a imagem é como se fosse um snapshot, você vai usar esse comando docker pool mysql, na verdade pode mudar, você vai nesse site aqui, docker hub, que tem imagens oficiais, vai pesquisar lá, e aí eventualmente essa imagem vai aparecer aqui para você, beleza, tem as imagens lá, agora eu quero fazer essa imagem rodar em um container, eu vou usar docker run, traço, traço, name e o nome do meu container, "-d", para ele ser detached, ou seja, eu consigo fechar esse terminal aqui, estou no window powershell, para eu conseguir fechar e ele rodar de boa, "-e", são as variáveis de ambiente, é bom você dar uma conferida lá, que existem várias variáveis de ambiente que já facilitam o seu processo todo, então por exemplo, "-e", e aqui eu coloquei mysql, underline root, password, e eu coloquei uma senha aqui, no caso é mypassword, aí "-e", e eu coloquei mysql database, e aí ele já cria um banco de dados de cara para você, muito bom, facilita o trabalho, eventualmente eu creio que você vai criar um banco de dados, então já pode criar um, esse é muito importante, "-p", são as portas, então você vai mapear uma porta da sua máquina local para uma porta na máquina do docker, que está rodando no docker, no container, então o container, por padrão, a SQL, está rodando, o mysql roda na porta 3306, certo, essa porta eu quero que ela seja acessada, que ela seja mapeada para uma porta da minha máquina, qual porta você escolhe, em teoria pode ser qualquer uma, mas procure as portas que são mais seguras para você usar lá, então mysql, e aí eu coloco a versão que eu quero, dois pontos e a versão que eu quero, nesse caso, para os letters, que é a mais atualizada, pá, pegou, aqui você pode pegar, tem diferentes versões, você pode dar uma olhada lá, se você quiser um sistema antigo, você pode pegar também, uma versão antiga, aí você vai lá no desktop, vai estar rodando, rodando, container, show, aí se você quiser pela linha de comando, você pode rodar também, dockerps, você vai ver que está rodando, dockerps-a, você vai ver que, dockerps, você mostra os que estão rodando, os containers que estão funcionando no momento, dockerps-a, você mostra tanto os que estão rodando, quanto os que não estão rodando, beleza, agora a próxima parte é para a gente já mexer dentro do docker, dentro do nosso container.